Mas vai lá, procurar ponto G, cara. Me faltava. Vem, 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 todo mundo, vem, vem. Todo mundo o quê, cara? Não tá planado. Vem, olha, todo mundo, pera, todo mundo. Ninguém entra, ninguém sai, enquanto a gente não achar meu ponto G. Ô, sogra, vai ver que tu guardou tão bem guardado, que até esquecer onde é que tá. Olha aqui, eu vou esquecer a classificação indicativa desse programa e vou te mandar tomar no meio do... Oi, moleque! Eu tô com uma intuição. Chama-me ladrão. Que... que é isso? É! Para! Aqui, ó, esse peito é ladrão. Pera aí, agora tu passou dos limites agora. Eu tô com a consciência limpa. O que é isso? Então faz o seguinte, ó... Pode revistar a minha mochila? Ai, ei, ei! Pode revistar! Ei, ei, ei! Roubando sua mochila, meu amor? Não, amor! Não, essa daí é a dele. Tá maruco? Aqui, ó. A minha tá aqui. É igual, aqui. Nossa, é Vitori Gêmea. Agora, mochila Gêmea, eu não sabia que tinha. Tá vendo? Não, eu não sei, Vilvilso. Não, eu... Eu encasquetei um pouco, mas eu fiquei um pouco chutubiei. Porque... Eu não sei... Não, não. Não, você... Não, ladrão não falaria com essa verdade. Não, 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 não. Não, agora a gente me quebrou. É isso aí. Eu acho que alguém aqui deve desculpas, né? Pro Maranhão. É. Desculpa. Quê? Alguém ouviu? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Desculpa. Desculpa, porra! Desculpada. Agora vão elucidar o caso. Ô, pai! Maria? Sim. Cara, o que você tá se tremendo todo? Que eu tô me sentindo desprotegido na minha própria casa. Cê está maluco, Mocir? Esta casa está em nome de Maria da Graça Xuxa Meneghel. Para uses e frutos. E não tem nada de valioso nessa casa que te pertence, certo? Epá, 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 epá! Tem sim, tem eu. Ô, mãe, quer dizer que eu posso ser sequestrada? Ah, e eu fiz vantagem, né? Porque a hora que tu for sequestrada, o sequestrador vai olhar pra tua cara e falar Ah, eu quero resgato, eu quero convidar dinheiro. Posso começar a investigação? Pode, eu já estou demorando, inclusive. Ai, gente, crentidão, hein? Nossa, essa investigação tá mais lenta do que o Mocir pra subir a Cordilheira dos Andes. Não é? Ó, dá um voto de confiança aí pro Maranhão, bro. Olha, isso tudo é um grande engano, eu tô sentindo isso. Você tá do lado de quem, Mocir? É isso que eu quero saber. Você está do lado de quem, ô, porra? É, do ladrão? Não, graça. Não, graça. Eu acho que você perdeu esse teu pingente e aqueles outros objetos naquele quarto bagunçado que você tem. Que bagunçado? Mas se quer um tempo que ali não vê uma bagunça, porra, porque tu não me bagunça. A investigação está encerrada. Já sei quem é o ladrão. Ué, tô falando logo. Maico? Desenegode! Não é. Porque o ladrão tem que ter reflexo e Maico só faz reflexo, né? Exatamente. Moacir! Viu? Não é também. Porque Moacir treme e ladrão tem que ter precisão. Ah, ele não tem mesmo. Não acha o buraco por jeito nenhum. Peraí, peraí, peraí. Então a gatuna é a brítia? Tu me chamou de gata, irmã. Obrigada, gratidão. Quem roubou a mamãe? Me diga. Então a gente... Então a gente... Bebe que eu lembro que é de sabor de mel. Cheguei na hora da sobremesa? Que torta é essa de climão que vocês estão comendo? Tu não morre tão cedo, Wilson. Tava falando agora de tu. É mentira! Tu não tá roubando nada dele! Tava falando sim. Tava falando do ladrão! Meu Deus, seu ladrão! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Olha a princesa! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ladrão! 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 Obrigada.